Transmissão da Comebol Libertadores 2023 na Globo é um oferecimento de Esportes da Sorte, é muito mais que bete, o melhor de cada bete e muito mais Santander, a gente assumiu essa dívida, ajudar você em cada momento de vida Chevrolet S10, aproveite condições especiais para seguir sempre em frente Acelerando a picape feita para quem faz Claro, além de líder em cliente em 5G, a internet móvel mais rápida e estável do Brasil E Shopping, no dia 7 do 7, aproveite frete grátis nas suas compras A partir de 10 reais, olha, olha, olha na Shopping